Música Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao meio milhão de inscritos Falta muito pouco, apenas 3 mil Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos A democracia agradece e nós também O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o ex-presidente Lula Não teve a garantia a um julgamento imparcial pelo ex-juiz Sérgio Moro Bom dia senhoras e senhores, hoje é 19 de outubro de 2023, são 10 horas da manhã E o relatório da OCDE recém-divulgado aponta viés político adotado por procuradores e juiz na Lava Jato Num informe publicado nesta quinta-feira, o grupo de trabalho anti-suborno da OCDE Demonstrou preocupação diante da impunidade no Brasil ao lidar com casos de corrupção Mas alertou para o que chamou de viés político de procuradores e da justiça na operação Lava Jato Da atuação da Procuradoria Geral da República E destacou a necessidade de que não haja uma politização do combate à corrupção Depois da decisão da ONU que devolveu os direitos políticos ao presidente Lula Agora, uma outra organização internacional, a OCDE, acusa a Lava Jato com base na Vasa Jato O debate sobre a Lava Jato entrou no radar da OCDE Em seu informe, a entidade indicou que, em 2019, a imprensa obteve acesso a mensagens privadas Trocadas entre procuradores federais e um juiz federal envolvido em uma força-tarefa da Lava Jato Ou seja, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol E essa operação encarregada de investigar e processar vários crimes, inclusive suborno estrangeiro Trata-se de uma referência às conversas entre procuradores da Operação Lava Jato Abre aspas Essas mensagens mostraram que os procuradores federais e um juiz federal agiram com viés político Em casos envolvendo várias figuras políticas nacionais, disse a organização Concluindo que o juiz havia violado seu dever de imparcialidade, a Suprema Corte anulou várias Condenações ou outras decisões proferidas contra indivíduos específicos A politização e a falta de neutralidade reveladas por essas mensagens também levaram A descontinuação do modelo de força-tarefa aponta o documento A OCD ainda destaca que, entre 2019 e 2022, a entidade Transparência Internacional Brasil Compartilhou vários relatórios com o grupo de trabalho nos quais enfatizou o aumento da politização do gabinete da Procuradoria Geral da República nos últimos anos E aí, minha amiga, meu amigo, a Lava Jato sendo desmascarada perante a história Agora só falta punir os responsáveis Música